A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor e o seu coração Necessita ver o porquê de nós Eu e você, você e eu e ninguém mais Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vá, você tem que me escutar O Deus me deu uma chance a mais Pra amar você Amor, eu não quero ver Você partiu e aquela porta se fechar Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Eu não posso aceitar o fim Eu não posso aceitar o fim A CIDADE NO BRASIL Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Tá no cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Venho te esquecida Nos lugares onde andei Já dormi em outros prazos Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só por você Passo amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros prazos Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Que tão minha Que tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só por você Passo amor de verdade Acabou Acabou Você pra lá E eu pra cá Acabou Chutei o pau Da barraca Eu parei Com esse amor Parei Acabou Você pra lá E eu pra cá Acabou Chutei o pau Da barraca Eu parei Com esse amor Parei você Não pensa em mim Só eu que corro Atrás Enfim Um verdadeiro amor Não faz assim Parei você Não pensa em mim Só eu que corro Atrás Enfim Um verdadeiro amor Não faz assim Acabou Acabou Você pra lá E eu pra cá Acabou Chutei o pau Da barraca Eu parei Com esse amor Parei Acabou Você pra lá E eu pra cá Acabou Chutei o pau Da barraca Eu parei Com esse amor Parei Não Deu Não Aguentei Chorei Demais É ruim Você Nunca Vai Amar Ninguém Parei Não Deu Não Aguentei Chorei Demais É ruim Você Nunca Vai Amar Ninguém Acabou Acabou Você pra lá E eu pra cá Acabou Chutei Chutei o pau Da barraca Eu parei Com esse amor Parei Acabou Você pra lá E eu pra cá Acabou Chutei o pau Da barraca Que eu parei Com esse amor Parei Você Não Pense Em mim Só eu Que Vou Atrás Em mim O Verdadeiro Amor Não Não Faz Assim Parei Não Deu Não Aguentei Chorei Demais É ruim Você Nunca Vai Amar Ninguém Parei Você Não Pense Em Mim Só eu Que Corro Atrás Em Vim O Verdadeiro Amor Não Faz Assim Parei Não Deu Não Aguentei Chorei Demais É Rui Em Você Nunca Vai Amar Ninguém Acabou Não Entendo Você Com Seu Cheito De ser De Menina Manhosa Não Me Deixa Sozinho Querer Do Carinho Mas Sem Menina Gosta Seu Amor É Sincero É Tudo Que Eu Quero Mas Não Sei Por Que Se Te Peço Um Beijinho Abra um Jeitinho Pra Não Me Ater Não Entendo Você Com Seu Jeito De ser Não Me Toque Não Fere Há Outros Que Me Querem Nem Dá Bola Se Quer Só A Me Que Prefere Leva Um Paco Legal Muito Especial É Tão Cheia De Prosa Uma Flor E Botão No Alcance Das Mãos Mas É Muito Manhossa Não Entendo Você Com Seu Jeito De ser Sempre Cheia De Segredo Me Me Seja Há Há Mas Pensei Gost Gost Encontrei Encontrei Felicidade Encontrei A sorte Fui Fui Em 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 de paixão você me pegou de jeito já nem sinto os meus pés no chão embriagado de amor alucinado de paixão entrou de Deus no meu peito tomou conta do meu coração encontrei felicidade encontrei a sorte fui nocauteado pelo canto de uma flor eu pensei que fosse uma aventura a mais mas virou loucura que não se desfaz me vejo louco de saudade doido de vontade ah, eu estou embriagado de amor alucinado de paixão você me pegou de jeito já nem sinto os meus pés no chão embriagado de amor alucinado de paixão alucinado de paixão entrou de Deus no meu peito tomou conta do meu coração embriagado de amor embriagado de amor alucinado de paixão você me pegou de jeito já nem sinto os meus pés no chão embriagado de amor alucinado de paixão entrou de Deus no meu peito tomou conta do teu coração às vezes perto de você eu juro não consigo ver que existem outras pessoas além de você e esse seu sorriso então é fogo no meu coração a coisa mais bonita nessa festa de pião eu escrevi seu nome no meu chapéu a estrela mais linda brilha no meu céu me dê um beijo pra me enlouquecer eu escrevi seu nome no meu chapéu a estrela mais linda brilha no meu céu vou dizer um beijo pra me enlouquecer faz forte a me laçar fiquei preso no seu olhar e coice foi seu beijo doce pra me derrubar festa no meu coração festa no meu coração odeio de amor e paixão você chegou montou e tomou pra sempre esse peão eu escrevi seu nome no meu chapéu a estrela mais linda brilha no meu céu me dê um beijo pra me enlouquecer eu escrevi seu nome no meu chapéu a estrela mais linda brilha no meu céu você um beijo pra me enlouquecer um beijo pra me enlouquecer um laço forte a me laçar fiquei preso no seu olhar e coice foi seu beijo doce pra me derrubar festa no meu coração odeio de amor e paixão você chegou montou e tomou pra sempre esse peão eu escrevi seu nome no meu chapéu a estrela mais linda brilha no meu céu me dê um beijo pra me enlouquecer eu escrevi seu nome no meu chapéu a estrela mais linda brilha no meu céu você um beijo pra me enlouquecer eu escrevi seu nome no meu chapéu a estrela mais linda brilha no meu céu me dê um beijo pra me enlouquecer eu escrevi seu nome eu escrevi seu nome no meu chapéu a estrela mais linda brilha no meu céu você um beijo pra me enlouquecer brilha no meu céu para me enlouquecer eu escrevi seu nome Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de putô Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de meu amor Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videoterms e postais É uma confissão na capa de um cindê E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem você Ah, 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 ah Sem você Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Unida com natureza Me pedi uma carona Eu atendi com estressa Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro O meu carro foi o troco Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Chegando e suando frio Parei o carro de pressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste E tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O copo que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem tiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma luta Charmosa na direção No carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absorção Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração É branco e tem uma luta 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 Mas vou lhe dar um castigo O que você quer que você O meu palm é um amor E tem uma luta Quem aqui chegou Quem aqui chega Traz sempre um som De algum lugar Vem de peito aberto Sem saber o que será Com coragem de se aventurar Quem aqui chegou Quem aqui fica Por esses caminhos Há de encontrar Outros tão iguais Corações a se entregar Recriando a vida 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 Vidas Esperança Sonho Sonho Sonhos Esperança E paz 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 Esperança Estão iguais Corações A se entregar Coração iguais Recriando A vida 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 Vidas Esperança Sonho Sonho Sonhos Esperança Paz 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 Esperança Paz Vida, sonhos, esperança e paz Paz Quem aqui soltou ficará Olha lá vem o sol Vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma vida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim Relembrando Fico eu no meu corpo de um lado pro outro Te adorando Te adorando Quando você me queria Eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o tom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Olha lá vem o sol Vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da luta diária de um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim Relembrando Fico eu no meu corpo de um lado pro outro Te adorando vida minha Te adorando Quando você me queria Eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o tom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parta abisseiro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Depulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gato E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha de sabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi E o tempo bom que já se foi A viagem da figueira acenando pra mim E o tempo que já se foi Fazendo o meu lado E o tempo bom que já se foi A viagem da figueira acenando pra mim E o tempo bom que já se foi Todas as lembranças suas eu desfiz Sofro quando lembro que já fui feliz Suas fotos e presentes joguei fora Só seu amor, só seu amor não vai embora Tentei me iludir achando que podia Esquecer você da noite pro dia Eu não consegui dar pior agora Só seu amor, só seu amor não vai embora Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue-zague Meu coração tem morto, te ama tanto e você sabe Essa paixão é doida, parece que foi tatuada Só eu que não me torco, que amar assim não tá com nada Agora, só seu amor não vai embora Agora, só seu amor não vai embora Tentei me iludir achando que podia Esquecer você da noite pro dia Eu não consegui dar pior agora Só seu amor, só seu amor não vai embora Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue-zague Meu coração tem morto, te ama tanto e você sabe Essa paixão é doida, parece que foi tatuada Só eu que não me torco, só eu que não me torco Só eu que não me torco, que amar assim não tá com nada Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue-zague Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue-zague Meu coração tem morto, te ama tanto e você sabe Essa paixão é doida, parece que foi tatuada Só eu que não me torco, que amar assim não tá com nada Agora, só seu amor não vai embora 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 Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e medo espora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e medo espora Pula boi, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudades que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudades que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e medo espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e medo espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e medo espora Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudades que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudades que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e medo espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e medo espora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Eu vou com tudo, hoje eu vou agradecer Eu vou campus, hoje eu vou play Sim, aprendi com tudo, hoje eu vou cair Eu vou me agradecer Eu vou comecer Quem Bodega Eu vou ter esseHAHA Só... Eu vou dar elephant Eu vou abrir Eu vou fazer isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto